Beleza, vamos pra mais um dia de gameplay. Minha voz ainda tá uma porcaria, mas tá um pouco melhor até pra falar. Tá aqui nesse quarto, viu? Aqui mesmo. Opa! Beleza, agora tem que encontrar não sei o que ali. Coordenada do talismã. Ih, tem que fazer puzzle. Puta aqui pra mim, odeio esses puzzles. Aí, 9, 4, 1. Espera, o que está acontecendo? Está entrando os números por si mesmo? Ok, ótimo, então onde é isso? Ah, aqui nós vamos. Oh... O que está acontecendo? Capítulo 3 Oh... Nossa, que lugar bonito, hein? Ou melhor, que gráficos bonitos. Uh, tem algo que faltou. Cruz Oca. Beleza, tem que achar uma cruz. Achei! Mano, o que... é essa? Você toma comigo? Ué, morri! Você toma comigo? Desce! Eu não posso tirar isso ainda mais! Oxi! Oxi! Como é que eu saio daqui dessa p**** Eu não posso tirar isso ainda mais! E agora, o que eu faço? Saia, saia, capeta! Ele tá ali. O que eu faço? O que eu faço? Pra cá, pra cá, pra cá. Oi... Deixa eu tomar uma cachaça aqui, né? Pra ficar suave. Sai, capeta! Sai, demônio! Acho que ele foi embora. Oi. Essa chave aqui, ela é universal. Foi no 여름 wang que eu vá por na noite com as ruas desculpas. Ele era um tipo de itinerante, que levou-se em ruas públicas e arrastou o medo do mundo. A adresa do evento do New Orleans é perdida, mas eu me lembro direto que a companhia de vendas preguiando sua contribuição. Por favor, não. Eu espero que você encontre o que você estava procurando, Henry. Eu perguntei que não há o que vai acontecer. Ele está em minha cabeça, ele está em minha cabeça. Sua respiratória é minha. Você não deveria ter vindo, Henry. Você não sabe como encontrar a companhia de vendas preguiando, não é? Claro! O seu ofício está lá. O que aconteceu? Você acabou de ter sucesso. Bem-vindo, Madre Emily. Tem que ter outro caminho dentro. Quem tem que ir? Qualquer coisa de mostrado. Quem tem que irado por aqui e não é? Quem não. Apenas? Quem tem que irado por lá. Quero que eu desenvolverei todo esse falso lá fora do caminho dopas. Por favor! Quando ele está em frente do bilhão, ele está em frente direito. Se ele está em frente. Nossa! Duro, tá? Ah, velho. O bicho vai me endurecer aqui dentro. Ah, não tem uma marreta ainda. Nossa senhora! Não tá batendo! Não tá batendo! O que é isso? Oh, o que é isso? Tudo pronto! O que? Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ah, você renovei pra cá, né? Olha! Bicho feio! Ih, vai ter demônio aqui. Ei, rapá! Acorda pra apanhar! Eita! 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 Que isso? Safado! Endureceu, endureceu. Beleza, bora subir isso daqui, ficar tranquilo. Ech... Eu fiz isso dentro da casa. Agora, vamos encontrar aquela adresa. Isso é muito ridículo. Quer dizer, eu não estou compreendendo. Um segundo ponto. Vamos ver o que é? Vamos. Vou... Não! Ah... Quer ver! Não! O que é que? Deixa eu ir embora... Vou tacar fogo nesse filha da p***. Queima! Queima! Deixar alinhado. Tomou tempo fazendo isso aqui. Ai, cara. Beleza. Cara, esse esposo me dá muito no crânico. Oxi, tem uma entrada do outro lado. Oxi, o eclipse. Beautiful. Tem um treco aqui, hein? Que que eu tô fazendo no deserto, véi? Sem sentido, sem nexo. Tchau, 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 tchau.